Pra você no transporte de alternativo, no transporte por aplicativo, pra você no busão Você no clandestino Pra você E bota a corneta, Gabriel! Bahia ontem, que não tomou conhecimento do Atlético Paranaense Esquartejou o Atlético Paranaense dentro de casa 3 a 1 Na Arena da Baixada Panhou quente com gosto de gás, com direito a gol indefensável Ontem a artilharia do Bahia tava apontada Não é aquele dia que o cara cruza, o cara cruza debaixo da trave e a bola não entra Ontem foi o dia que o cara cruza e a bola entra E não tomou conhecimento do Atlético Paranaense E os torcedores que pediam a saída de Rogério Senna em alguns momentos Tinha torcedores em redes sociais dizendo que o Rogério Senna não era técnico E ontem, quem dizia isso, mordeu a língua E hoje é o dia do Vitória, viu? Vamos ver se o Vitória faz luz A crescente que ele vem E ver se ele dá um além do torcedor também Pra que a Bahia na sexta-feira, Gabriel Amanheça em êxtase Uma coisa é certa O Bahia tá a um ponto Do Flamengo Que também deve jogar hoje, né? Isso Flamengo joga hoje Palmeiras também deve jogar hoje A gente tem A gente tem acho que mais cinco jogos hoje E o Grêmio, né, velho? E o Grêmio O Grêmio tomou uma pancadinha O Cruzeiro empurrou a taca no Grêmio E o Corinthians também se laçou E o Cruzeiro E o Corinthians A Gaivota Tomou mais uma porradinha Alô, Marilene Você que fala que eu só dou pancada no Vitória aqui A Gaivota que tá muito pior do que a Galinha Fujona Galinha Fujona, papai Joga hoje, rapaz Joga, eu faço isso, não E eu vou narrar e tomara que ganhe Eu torço sem nenhuma demagogia Pra que o Vitória ganhe o joguinho dele Pra que se posicione melhor na tabela Até porque o Campeonato Brasileiro não tem graça sem Bavi Vamos ver os gols? Bota os gols aí, Gabriel Primeiro os gols do Bahia sem narração, viu, gente? Eu vou descrever aqui os gols pro pessoal Ele tem essa fama de gritar Aí o belo tapa do Everaldo Nesse momento o Bahia fazia 1x0 na Liga Arena Ou Arena da Baixada Aí o Bahia vem de novo, ó O passe do Everaldo e Biel Que ontem tava de titular dando confere Como ela passou pelo goleiro, caixa 2x0 Isso com 15 minutos do primeiro tempo, hein? O Bahia avassalador O furacão ontem virou um chubisco Ou como diz Maju Uma chubica Uma chubica Onde é que ela achou essa chubica? Ela fala com frequência? Falava, né? Porque ela não dá mais o tempo, né? Ah, tá O tempo que ela... Aí vem o Atlético Acho que é o Jonathan Pela ponta esquerda Ele levanta na área Eu não lembro quem foi que fez o gol do Atlético Mas... Não sei se é o Pablo O Pablo acho que não jogou ontem Aliás, essa zaga do Bahia Tá uma mãe, viu, velho? Tá uma mãe essa zaga do Bahia Esse jogo aéreo aí Se não tivesse Os atacantes que às vezes Olha o terceiro gol aí, ó É esse o lance? É, Luciano Juba de falta, né? A bola desvia na barreira E mata o goleiro, né? Desviou, já foi Se desviar... Foi no cantinho ainda, né, Catário? Foi no cantinho mesmo que o furacão No cantinho Se é alto é onde a coruja dorme Uma coisa é certa O Bahia não tomou conhecimento do furacão Que virou ontem um ventinho de ponta de esquina Empurrou três lá dentro E a diferença de gol sem jogar é só um, viu? Vamos ver os outros gols? Vamos lá Vamos lá Vasco e Corinthians agora aí na tela Imagem A gente usando aqui os treze minutos que a gente tem direito a usar Vamos lá O Vasco trabalha a bola O Vasco que anunciou o Felipe Coutinho ontem oficialmente, viu? É, rapaz Felipe Coutinho tá de volta ao futebol brasileiro A cara de Catarito Entrou pela ponta esquerda A bela finalização ali no lateral esquerdo Bola pro fundo do gol Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco Abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo Um defunto pegando o funeral Exatamente Fazendo a funerária, né? Aí a bela jogada Quanto tempo o Vasco não ganhava o Corinthians agora? Eu não sei não 14 anos Nossa, tudo isso Mas o Vasco ficou um pouco tempo na Série B, né? Tem que contar isso também Aí vem o Vasco de novo Jogada pelo meio Perde a bola ali E aí falta Será que não tem mais um gol de falta? Será? Você ainda pergunta? Será? Vamos ver Não, pode ter que pegar um rebote, né? Eu não vi os gols, né? Tô vendo agora Junto com vocês aqui Vem pra cobrança Ah, onde a peruja dorme aí, velho Ah, eu quero ver, meu irmão Onde a peruja dorme Sabe de quem? Lucas Piton de novo, lateral esquerdo 2x0 pro Vasco Agora pra encerrar aqui Então quer dizer que o Vasco não tem centroavante Vamos com os gols de Grêmio e Cruzeiro agora O jogo Acho que foi em Caxias do Sul É, isso aí Estádio Centenário, isso aí Ficou lá em Caxias do Sul O Grêmio ainda não tá jogando em casa O Cruzeiro O Cruzeiro O Matheus Pereira O Matheus Pereira levantou Desviu de cabeça E tá lá 1x0 Ramiro Ramiro, ex-Grêmio A lei do ex Tanto é que ele não comemora Quando ele sai ali Ramiro, ex-Grêmio Campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017 Aquele time mágico do Renato Gaúcho O Renato Portaluppi, né? E aí vem Matheus Pereira Ele abre na direita com o Ramiro Ele girou na esquerda Teve o domínio ali do garoto A batida Nossa, a bola faz uma curva incrível, hein? E vai morrer no cantinho Arthur Gomes Garoto da base do Cruzeiro aí Fazendo o Último gol da partida Com esse resultado, Catarino Com esses três resultados O Flamengo lidera com 31 Joga hoje O Flamengo contra o Fortaleza Às 8 da noite Jogão, viu? Mas o jogo é no Maracanã O Flamengo é favorito É O Flamengo que, aliás, ontem Numa brincadeirinha O Flamengo e o Palmeiras Perderam cada um Perderam um jogador ontem no jogo Entre Uruguai e Colômbia Saíram lesionados O De La Cruz e o Richard Rios Que são peças fundamentais Aí pra sequência da temporada O segundo é o Botafogo com 30 Que pega o Leão hoje no Barradão Com transmissão da TV Bahia E da Globo, viu? O Palmeiras também tem 30 O Palmeiras pega o Atlético Goeniense No Allianz Parque O jogo mais fácil é esse O Bahia foi a 30 O São Paulo tem 27 O São Paulo que vai pegar o Atlético Mineiro Na Arena MRV fora de casa É um jogo tão simples O São Paulo, se ele vencer o Atlético Automaticamente ele passa o Bahia Porque ele vai empatar nos critérios de desempate E vai superar o Bahia no saldo de gols Vencendo a partida Então ele vai passar O Cruzeiro foi a 26 É o sexto O sétimo é o Atlético Paranaense O estagnou em 25 O oitavo é o Fortaleza com 23 O nono, o Bragantino 22 Décimo, o Vasco com 20 Décimo, o primeiro Internacional 19 Décimo, o segundo Juventude 19 Décimo, o terceiro Atlético Mineiro 18 O galo tá patinando Décimo, o quarto é o Criciúma com 16 Perdeu do Vitória na última rodada Décimo, o quinto é o Vitória com 15 Fazendo uma recuperação aí Décimo, o sexto é o Cuiabá 14 Décimo, o sétimo Corinthians 12 Já jogou na rodada Décimo, o oitavo é o Grêmio com 11 Porém, o Grêmio com 2 jogos a menos Em relação à décima sexta rodada O décimo nono é o Atlético Goianiense Com 11 pontos E o vigésimo é o Fluminense com 7 pontos Hoje a gente vai ter Além de Palmeiras e Atlético Goianiense Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro E São Paulo A gente vai ter também Criciúma e Fluminense E Vitória e Botafogo Foram adiados No Nabi Abixedi, Red Bull Bragantino Internacional Cuiabá e Juventude Isso porque as duas equipes vão se enfrentar Ou já se enfrentaram, não sei, pela Copa do Brasil O que eu sei é o seguinte O Bahia não tomou conhecimento do furacão A Raposa espancou o Grêmio E o Vasco, depois de 14 anos, ganhou o Corinthians E afunda ainda mais o Corinthians na crise Corinthians que perdeu um patrocínio gigantesco aí Por causa de fraudes Na questão das casas de apostas E tá trazendo um jogador, viu, Catarina? É, ele abriu a janela agora Tá aqui o meu jogador? É, rapaz Mário Balotelli Balotelli? O italiano O da seleção O velhinho É, deve ter uns 32 anos, 33 Ele não é tão velho assim Vamos ver se dá certo Então, vamos ver se dá um pouquinho